Cada um vai no seu ritmo Beleza? Tenta não parar de vez Tenta diminuir a intensidade Mesmo assim, se continuar desconfortável Dá uma parada, recupera e volta Beleza? Mas assim, o principal é tentar não parar de vez Ok? Vários exercícios Se vocês não conseguirem fazer Vocês têm a opção de Epa, calma aí Vocês têm a opção de adaptar Beleza? Ah, não posso fazer agachamento com salto Não salta, só agacha Beleza? Isso E aí daqui a pouco, daqui a alguns minutos Vocês já vão descansar, gente Então assim, é um treino Depois vocês descansam, depois vocês vão comer É isso, gente, é isso, é isso Vamos treinar, né? Porque geralmente começa com um numerozinho de gente De pessoas, aí no final tem Nove Vamos treinar, né? É, por favor Quero ver todo mundo aqui no final, tá, gente? A gente vai deixar os comentários de novo Pra saber quem tá vivo O que vocês acharam Então se deliquem É isso Névis, tá aí? Cadê o Névis? Ela falou, deu um oi Adeus, eu não vi E arrastem a família junto, hein? Quem tiver em casa Bota pra treinar junto com você Não precisa de nada, gente É só o peso do corpo Todo mundo tem corpo aí pra usar Então, vambora Espero, né? Vambora, então? Vamos, vamos, vamos Vou desativar aqui, hein? A Camila já falou Beleza, vamos começar aqui Senna e vambora Sem parar Partiu Desativar comentários É isso Quanto tempo tem aí? Quanto tempo já tem, Lilian? Já temos nove minutos e quarenta segundos Quando for sete Quer dizer, oito e vinte e pouco Dá pra parar Que a gente ainda fica uns minutos Pra ver quem tá aqui, né? Quando for mais oito e vinte Tu vai me falando, tá? É, oito e vinte e cinco Acho que E se bem que eu tô perdida Que horas começou mesmo? Sete e meia Tá Eu te dou um Eu falo aqui com você Dá pra ouvir Beleza Vambora, então? Vamos Já desativou aí? Posso? Já, estou prontíssima É isso É isso Vamos perguntar Se bem que você Vim, vamos Vamos lá, vamos lá. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos lá, vamos lá. É isso, é isso. É isso, é isso. Mais um. Três, dois, um. Pranchou, vem. Os dois, para. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero que alguém me fale que treinar em casa não dá resultado. Quero ver. Três, dois, três. Volta. Três, dois, um. Sobe. Três, três, um. Vamos lá. Quatro, três, dois, três. Vamos lá. É isso. Volta para encher a direção. Vem. Vai lá na frente, Paulo Vem a faculdade de fazer Qualquer posição Qualquer movimento na posição da preencha Apoio e giro no chão, beleza? Quatro Preencha Vem Volta Tira o calcanhar do chão, vem Vamos lá Vem Rufão Pode ver mais ou menos no meio Avisa que eu vou tentar chamar mais um aí Ouviu? Vamos lá Mais ou menos no meio Avisa que eu vou ver se eu chamo mais um Para dividir a tela Três Vem Oh Volta o chão, vem Vem Sem Ombro Ombro Sem Vem 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 Salvai Vem Passa Vem E, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10. Sim, sim, sim. 4, 3, 2, 1, sobe, vem, chinelo, agar, vem. É isso, é isso, vamos lá. Vamos lá. 4, 3, 2, 1, segura, vem. 5, 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 3, 2, segura, vem. 5, 3, 2, segura, vem. 5, 3, 2, segura, vem. Quem não conseguiu o barco, faz o sprawl. Vistão, vai na posição da prancha e retorna, beleza? Preparar. 6, 3, 2, segura, vem. Show. 7, 2, segura, vem. 7. 8, 1, segura, vem. Olha isso pra lá Bufão, faz isso pra ele Faz uma e duas Faz uma e duas Quem não conseguiu o golpe, faz isso Ok Contra 3, 2, 1 Vamos É assim que vem Vamos Ei, ficou Tudo bem? Tudo bem, ok? Tchau 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 Tira a bunda do sofá Tchau E esteja com a tua peça. Vai, está lá? Vai, está lá. Beleza? Vamos. Vamos lá. 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 É isso, vamos embora, vamos embora Vamos embora forte, vamos embora forte 4, 3, 2, 1 Bota lá no chão, bota Bota lá no chão, vai Vamos embora Vamos embora Vamos embora 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 2, 1 Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 É isso Vem 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 Agaixa os ovos, agaixa e salta, beleza? 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 Agaixa e salta, beleza?